Boa tarde a todos e a todas. Vou apresentar agora um produto educacional fruto de uma pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM. O produto educacional trata-se de um e-book intitulado O Sistema Escola Fazenda na Escola Agrotécnica Federal de Manaus entre 1979 a 1993, de autoria minha na Sombra Rosa Cruz, juntamente com a professora doutora Ana Cláudia Ribeiro de Souza. Apenas para situá-los, o Sistema Escola Fazenda foi implantado durante a ditadura militar no Brasil. A Escola Agrotécnica Federal de Manaus, por sua vez, ela existiu por quase 30 anos, de 1979, quando ela recebeu essa denominação, até 2008, quando ela se tornou campus do Instituto Federal de Educação do Amazonas. Aqui, os senhores estão vendo a capa do e-book, que contou com a colaboração da design Luciana Braga. Este e-book foi avaliado por 12 profissionais de diferentes áreas acadêmicas e atuação profissional. Este e-book está estruturado da seguinte forma, em apresentação, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e considerações finais, totalizando 52 páginas. No capítulo 1, intitulado de Patronato Agrícola, a Escola Agrotécnica Federal de Manaus, apresentamos a trajetória histórica desta renomada instituição, desde o momento que foi criado o Patronato Agrícola Rio Branco, no então território do Acre. Apontamos também neste capítulo a sua mudança para o estado do Amazonas, sua instalação na propriedade do Paredão, hoje atual Estação Naval Rio Negro. Apontamos neste capítulo a sua mudança para a zona leste da cidade de Manaus, assim como as suas transformações ao longo do século XX. Neste capítulo também incluímos, na versão final, algumas sugestões dos avaliadores, como os hiperlinks, onde direciona o eleitor para trabalhos que tiveram como objeto ou como locos as instituições escolares de ensino agrícola, assim como que tiveram como locos a Escola Agrotécnica Federal de Manaus. Neste capítulo também incluímos imagens de diversos momentos da história da instituição escolar, assim como incluímos essa linha do tempo no final do capítulo. Já no capítulo 2, denominado Zona Leste da Cidade de Manaus ao longo do século XX, ele é inédito no sentido que ele não foi explorado na dissertação de mestrado, ele tem apenas neste e-book. E por que esse capítulo? Por que a instituição pesquisada se instalou nessa zona da cidade na década de 70? Neste capítulo nós exploramos a história da Estrada do Aleixo, a história da criação dos bairros da Zona Leste da Cidade de Manaus, assim como a construção e instalação do então Colégio Agrícola na Zona Leste da Cidade de Manaus. Aqui vocês estão vendo um mapa produzido pela Tatiana Barbosa em sua tese de doutorado em 2017, sobre os bairros da Zona Leste da Cidade de Manaus. Já no capítulo 3, intitulado Sistema Escola Fazenda e o seu funcionamento na Escola Agrotécnica Federal de Manaus, nós apresentamos este sistema, o seu processo de implantação nas instituições escolares de ensino agrícola federal, bem como sua alteração ao longo da implantação. O certo é que este sistema, na década de 80, ele possuía três eixos estruturantes, que eram as salas de aulas, as unidades educativas de produção e a cooperativa escola. Esses três eixos, eles deveriam funcionar de forma integrada e interligadas entre si, como nesta imagem aqui. Para saber o seu funcionamento na Escola Agrotécnica Federal de Manaus, nós analisamos o relato de um professor que trabalhou nesta instituição no período que nós investigamos. Este professor conta que existiam as salas de aulas normais, que tinham mais ou menos 35 alunos em média, existiam as unidades educativas de produção e existia a cooperativa escola. Nas unidades educativas de produção, eram divididas em setores, os setores das plantas, os setores dos animais. Nos setores dos animais, também existia uma outra divisão, que era dos pequenos animais, médios animais e grandes animais, que era a zootecnia 1, zootecnia 2 e zootecnia 3. Já nos setores das plantas, também existia uma outra divisão, que era as pequenas plantas, as plantas anuais e as plantas permanentes. O professor conta que os alunos faziam rodízio nesses setores ao longo de sua formação. Existia também rodízio em outros setores da instituição, assim como na manutenção da escola. Caminhões para o fim. O objetivo deste e-book foi apresentar um pouco da cultura escolar desta renomada instituição, através deste sistema, desse modelo de funcionamento, que foi o sistema Escola Fazenda. Esperamos que esses inscritos continuem a incentivar as futuras pesquisas a continuarem a descortinando este sistema, não só na Escola Agrotécnica Federal de Manaus, como em outras escolas agrotécnicas, assim como continuarem a descortinando a história da educação profissional agrícola. Eu agradeço a todos, eu agradeço ao CETA pelo espaço concedido para apresentar o que andamos fazendo nesse período de pandemia. Muito obrigado, aqui deixo o nosso e-mail para receber as possíveis mensagens.